No ano passado, a EMATER foi pioneira no país e ofereceu capacitação sobre gerenciamento da propriedade familiar para mais de 20 jovens rurais. Depois do sucesso da iniciativa, começou nesse ano a segunda edição do curso que acontece em Canguçu. Veja mais detalhes sobre o lançamento na reportagem de Vitória Salomão. Ela se realiza na profissão que ela escolher, que seja melhor e seja feliz para ela. O meu sonho é me formar, esse que trabalha no campo, e ter bastante dinheiro. Planos, esperança, futuro. Essas foram as palavras que deram o tom ao primeiro dia do curso. Reunidos no auditório do Centro de Formação de Canguçu, os jovens com seus pais compartilharam sonhos e expectativas em uma dinâmica em grupo. Além disso, é claro, receberam boas-vindas da equipe coordenadora. É a segunda edição da iniciativa pioneira no país. E esse ano, ela está ainda maior. O número de alunos passou de 27 para 29. E o número de municípios incluídos também aumentou. Participam agora outros, como Turuçu, município da Raquel. Jovem de 20 anos, que há um tempo já assume a produção de pimenta da família e agora busca se aprimorar no curso. Eu espero trazer mais conhecimento para a minha propriedade e fazer uma troca de experiências. Eu acho que isso é fundamental, a gente trocar ideias com outras pessoas e trazer isso para dentro da nossa propriedade. O coordenador do curso explica que o objetivo é justamente isso que a Raquel busca. Dar suporte para os jovens permanecerem na propriedade e melhorarem a produção da família. Nós aprendemos nesse primeiro módulo, juntamente com os jovens, aprendemos muita coisa. E acredito que a gente consiga fazer um curso, não digo melhor, porque o nosso primeiro curso também foi muito bom, mas um curso mais ajustado e um curso dentro daquilo que a gente acredita que seja a melhor forma possível de tentar manter esses jovens no campo.